Olá, tudo bem? Então, a pedido da Tatiane Lagoa, eu vou fazer a capinha pra essa garrafinha pet, ok? Essa garrafinha pet tem 500ml, tá? Mas não importa se for menor, for maior, eu vou explicar como fazer também, tá? Então, eu vou estar utilizando duas cores, se vocês quiserem fazer só com uma cor também, tá bom? Tudo bem. Eu vou usar a cotonhar, que é a linha de algodão, 100% algodão, tá bom? Vou usar uma agulha de 3mm, eu estou usando uma agulha maior, tá? Porque essa daqui, ela vai com a número 3, que é de 2.3mm, mas eu vou estar utilizando a número 3 pra ficar um pouquinho larguinha, não pra ficar muito justa a capinha, tá bom? Bom, e eu vou precisar também de um marcador, ok? Então, primeiramente, eu vou explicar essa parte, tá? Essa parte eu não fiz pra vocês, tá? Mas eu vou estar explicando aqui, é muito, muito fácil. Bom, se você quiser fazer pra garrafa maior ou menor, tá? É muito fácil. Vocês vão fazer essa parte, e vai medir aqui, ó. Então, se der o tamanho, né, daqui do fundo da garrafa, está bom, tá? Então, é esse tamanho aqui, ok? É só medir, muito fácil, tá? Aqui eu fiz sete carreiras, tá? Com 56 pontos. Eu comecei com oito pontos baixos aqui, fazendo o laço mágico, tá bom? Então, eu fiz um ponto baixo, né, até completar oito. Na segunda carreira, tem 16, porque eu fiz um aumento em cada ponto. Na terceira carreira, tem 24 pontos. Eu fiz um ponto baixo no primeiro, coloquei o marcador. Aí, no seguinte, eu fiz um aumento. No próximo, eu fiz um ponto baixo sozinho. Um aumento, um ponto baixo sozinho. E assim por diante. Na quarta carreira, tem 32 pontos, tá? Então, eu fiz a mesma coisa ao começo. Coloquei um ponto baixo, coloquei o marcador. E fiz um aumento. Um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo sozinho. Um aumento. Aí, eu fiz aqui, dois sozinhos, um aumento. E assim por diante. Na quinta carreira, 40 pontos. Eu fiz um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Um, dois, três pontos baixos sozinho. Um aumento. Um, dois, três pontos baixos sozinho. E um aumento, tá? E fui fazendo assim. Na sexta carreira, tem 48 pontos. Eu fiz um ponto baixo. Eu coloquei o marcador lá, né? Fiz um aumento. Fiz um, dois, três, quatro pontos baixos sozinho. Um em cada ponto, tá? Um aumento. Quatro pontos baixos sozinho. E na sétima e última carreira, tem 56 pontos. Aqui, um ponto baixo. E coloquei um aumento no seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos sozinho. Um em cada ponto, um aumento e seguir fazendo assim. Cinco pontos baixos sozinho. Um em cada ponto, tá? Depois, um aumento e assim vai, ok? Então, aqui, eu vou colocar outra cor, tá bom? Então, eu deixo um pedaço aqui para arremate, tá? Aqui, na correntinha, eu vou pegar apenas o fio de trás, tá? E aqui, eu faço um ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou trabalhar somente com esse pontinho aqui de trás. Com essa laçadinha aqui, ok? Pegando assim, ó. Tá bom? E vou aproveitar e esconder aqui um pedacinho do meu fio. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, ok? Apenas pegando o fiozinho aqui de trás, ó, tá? E vou assim até o final. Então, aqui, para começar, eu faço uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, aqui, eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Toma a laçada, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, tá? Aqui, eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui, eu arremato, deixando dois e arremato, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar. Pulo um, no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, mais um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada, eu vou arrematar quatro aqui, deixo dois e arremato. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, é só repetir até chegar aqui no final. Então, aqui eu troquei de cor novamente, tá? E aqui, eu vou fazer a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais uma, duas, três de espaço, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, bem aqui no meio, e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, agora, é só repetir. Três correntinhas. Aqui onde eu fechei os pontos juntos, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto baixo, faço um ponto alto. Então, é só seguir fazendo assim. Bom, aqui, eu vou na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Eu vou caminhar até aqui o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo. Aqui um, aqui dois, aqui no seguinte três, tá? Até chegar aqui, ó, no ponto baixo. Tá bom? Ok? Que aí, eu começo daqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto alto sem terminar. E aqui, novamente, mais um ponto alto sem terminar, tá? Eu vou vir aqui no próximo espaço e vou repetir mais dois pontos altos sem terminar. Aqui eu arremato, deixando dois e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto baixo, eu faço novamente um ponto baixo. Ok? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na primeira carreira, tá bom? Eu vou repetir, ok? Então, aqui, eu troquei novamente meu fio, tá? Já fiz aqui meu nozinho e já vou contar como uma correntinha. Agora, eu vou repetir essa segunda carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais uma, duas, três correntinhas de espaço. Aí, eu vou vir aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui. Então, chegando aqui, eu fiz as três correntinhas. Um, dois, aqui, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. E eu vou repetir novamente a mesma coisa. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até ali o ponto baixo, tá? Então, aqui, eu faço um ponto baixíssimo pra cada correntinha. E aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto sem terminar. E, novamente, mais um ponto alto sem terminar. Aqui no espaço seguinte, eu vou repetir. Dois pontos altos sem terminar. Arremato e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E eu faço novamente as quatro correntinhas. Aqui nesse espaço, dois pontos altos sem terminar. E aqui no próximo espaço, a mesma coisa, tá? Então, aqui, eu vou fazer assim. Aqui no começo, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo, tá? E aqui eu comecei o ponto fantasia. Aí eu troquei de cor. Então, eu fiz duas carreiras em branco. Aqui eu vou fazer duas carreiras em azul. Depois eu vou trocar a linha novamente. E vou fazer duas carreiras em branco. E assim por diante, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o tamanho, tá? Olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloco a garrafinha aqui. Olha só. Ele fica bem larguinho, tá? Se caso a sua garrafinha for de 550 ml, não vai ter problema de, né, colocar aqui. Vai servir também, tá bom? Então, eu vou fazer mais ou menos até aqui, ó. Tá? Porque esse pedacinho aqui, eu vou fazer um acabamento. Ok? Bom, então, aqui eu fiz, eu vou contar somente aqui o azul, tá? Então, aqui um, dois, três, quatro e cinco. O branco deu um, dois, três, quatro, tá? Aqui eu fiz até esta carreira aqui, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto, ok? Então, aqui é só seguir fazendo assim, tá bom? Então, olha só. Ele vai ficar até aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o ponto passa-fitas, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. E é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? Até o final. Então, agora, eu vou fazer uma última carreira, tá? Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora, eu vou voltar aonde eu comecei, aqui, tá? Então, eu coloco a agulha aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, embaixo dele aqui, tá? Puxo uma laçadinha, ok? Então, aqui nesse espaço, puxo uma laçadinha e arremato um, ok? Então, eu venho aqui nesse mesmo lugar, aqui no ponto alto, puxo uma laçadinha e arremato um, novamente. Dou uma laçada e arremato os dois, tá? Então, eu vou repetir novamente. Então, eu pulo aqui o espaço, venho aqui no seguinte, no ponto alto. Faço um ponto baixo, tá? Então, eu volto aqui nesse ponto alto, ok? Puxo uma laçadinha. Venho aqui no espaço, puxo uma laçadinha e arremato um, ficando assim com dois, tá? Eu venho aqui nesse ponto alto, puxo uma laçadinha e arremato um, ficando com dois. Dou uma laçada e arremato os dois, ok? Então, eu vou fazer mais uma vez. Então, eu pulo aqui o espaço, aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto alto e puxo uma laçadinha. Aqui nesse espaço, eu puxo uma laçadinha. Tenho três aqui na minha agulha. Eu arremato um, ficando com dois. Eu venho aqui nesse ponto alto, puxo uma laçadinha. Tenho três na agulha. Arremato um, ficando com dois. Dou uma laçada e arremato os dois, ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Aqui no final, se ficar assim, olha só. Eu vou vir aqui no primeiro ponto onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu venho aqui no ponto alto, puxo uma laçadinha. Aqui no espaço, puxo a laçadinha. Arremato um. Venho aqui no último, puxo uma laçadinha. Arremato um e arremato dois. Agora, ao invés de pegar nesse ponto, eu pego aqui no seguinte e faço um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu vou cortar o meu fio. Bom, agora eu vou passar pra vocês como fazer o cordãozinho, tá? Se vocês tiverem dois novelos, ok? Ou pegar um fio de fora, um fio de dentro do novelo, também é melhor, tá? Aqui, como eu não tenho, eu vou deixar bastante fio aqui, tá? Bastante mesmo. Pode deixar bem grande, ok? Então, aqui, eu vou deixar um pedacinho, tá? E faço meu nozinho aqui para começar, ok? Agora, eu vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou pegar assim e vou deixar um fio aqui embaixo e outro aqui em cima. E vou fazer somente correntinha. Então, o primeiro eu faço aqui em cima, tá? E o outro eu faço embaixo. Em cima, embaixo. Tá? Aqui. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. É bem fácil. Não tem complicação, não. Tá? Muito fácil. Ok? E eu vou fazer mais ou menos de 65, tá? Até 70 centímetros de cordão. Tá bom? E aqui, para fazer o cordão, eu usei agulha de 2.5 milímetros, tá? Um pouquinho mais fino do que eu estava usando. Então, agora, olha só. O meu cordão, tá? Deu 66 centímetros. Aí, não tem problema, não. Tá bom? Agora, é só passar aqui. Ok? Então, quando você for colocar aqui na garrafinha, ele vai parecer que vai ficar menor, tá? Mas aí, você vai amarrar aqui, tá bom? Aqui assim. E vai puxar, ó. Entendeu? Ele, automaticamente, se estica. E ele fica aqui, tá? Então, aqui é só dar um nozinho, fazer o lacinho e tá pronto. Ok? Se você achar que tá muito grande, né? Aqui o lacinho, você pode fazer um pouquinho menor. Tá bom? Você pode fazer entre 60 centímetros, 55, 60 centímetros, um pouquinho menor, ver se fica bom, tá? É só experimentar, ok? Então, é isso, gente. Olha só como ficou a garrafinha, tá? Aqui embaixo, ok? Ficou bem certinho o tamanho, tá? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe um joinha. E qualquer dúvida, é só deixar aí embaixo, nos comentários. Beijos. Fica com Deus. Tchau.